Vamos lá, John! Esse é primeiro, hein? Olha! Isso! Dentro da pedrada! Olha o pescoço! Vamos lá, baixinho, baixinho! Mais rápido que ele! Não tá me segurando a cabeça, não! Vamos lá! Pronto! Pronto! Sobe, sobe, sobe! 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 Aperta o pescoço! Boa! Foi uma vantagem, John! De novo! Se ele vinha aqui de novo, faz! É isso mesmo! Então põe você contrabaixo! Então põe você contrabaixo! Abaixo! Vamos lá! A gente vai dar um! Vem pra dar um! Vem pra dar um! Vem pra dar um! Deixa ele tirar não! Você! 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 Vai! Vem pra dar um! Vai aqui de novo! Vamos! Vamos! Vem pra dar um! Aí! Esconde a dedica ali! Esconde o pescoço! Basta a bolinha, joga pra cá a mão! A caixa, joga pra cá, mãe! A mão, olha o Jonathan, a mão por debaixo, olha o Zé, por debaixo, olha o Zé, por debaixo. Parou, parou. Excelente, mira Jonathan. A estreia, excelente. O Jonathan, a mão por baixo, tá? Vamos lá. Atrás do pescoço. O Zé finaliza, Zé. Pede o rosto verde, Jonathan, não dá espaço. Sobe essa posição. Pede pra brilho, pede pra brilho. O Zé, o Zé, a reposição. O Joe, o Joe. Vai botar o fene pra dentro, Joe. É doido, é doido, é doido. O Zé é doido. Mais força aí, Martão. Fica roento. Vai. Vá bater o fener. Dá para ter um feno. João, vai jogando o joelho e puxa a mão com a mão ali. João, pega o joelho na cara. Perta o joelho, João. Pensa a mão da ele, tá? Agora! Isso! Deixa ele pegar! Alguém que ele não passa, velho! Alguém que ele não passa! Não deixa! Bora! Não deixa! Puxa em cima da mão! Pega em cima da mão! Aêêêê! Vamos para a sala da sua camisa! Pega em cima da sua camisa! Subiu! Vamos lá, Zé! Revolução! De perto! Vamos pegar agora! Acredita! Aêêêê! 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 Aêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.